Eu passo o dia aqui à sombra do coqueiro O que te esqueces? Eu nunca falto para ver se apareces Brincas comigo, bate mal o coração Estou mais louco de amor e de paixão Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Está tão fusquinho, mas se tens é um braseiro E o sol aperta mesmo à sombra do coqueiro Brincas comigo, pois me abater mal no coco Eu já estou farto dessas tuas brincadeiras Marcas encontros, mas depois logo te esqueces Eu nunca falto para ver se apareces Brincas comigo, bate mal o coração Estou mais louco de amor e de paixão Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Coco louco, meu coco louco Levei com o coco e fiquei com o coco louco Alegria e Rua! Um coco louco, meu coco louco Alegria e Rua!